Quem abriu a última noite de desfiles na Avenida Doutor Lisboa foi o bloco caricato Viúvas da Neidinha. Trazendo diversos personagens do mundo infantil e na bateria Fantasia de Branca de Neve, o tradicional bloco Pouso Alegrense divertiu todos os presentes na Avenida. Brasil, uma mistura de raças, foi o tema escolhido pelo Grêmio Recreativo Ritmistas da Alterosa. Índios e descobridores foram representados na passarela do samba. Fechando os desfiles de Carnaval 2014, com 40 minutos de atraso, entrou na Avenida a Escola de Samba Camisa Verde e Branco, a escola que há duas semanas teve parte das alegorias atingidas por um incêndio. Conseguiu dar a volta por cima e mostrou muito samba na Avenida. Camisa Verde e Branco evoluindo na Avenida Doutor Lisboa. O desfile é guardado na edição do Carnaval 2014. Falando sobre o cordel e a cultura típica no Edestina, a comissão de frente trouxe como destaque Maria Bonita. E um dos carros alegóricos com aproximadamente 5 metros de altura. Uma imagem de Padre Cícero subiu a Doutor Lisboa. E um dos carros alegóricos com a Cícero subiu a Doutor Lisboa.